Na sessão da Câmara de Vereadores, um dos pontos discutidos pelos parlamentares foi a busca por habitação, com destaque para as lutas pela vinda de casas e apartamentos para Sorriso. Com déficit habitacional alto, o município conta com alguns programas habitacionais em andamento. Um deles é em parceria com o Estado para edificar 1.040 apartamentos projetados para serem construídos em quatro bairros de Sorriso. Alguns deles, o processo estava travado e depois de uma decisão da Justiça, as construtoras finalmente puderam dar início às obras. A Justiça definiu que o cartório fizesse a desafetação. O que é isso, Vanderlei? A desafetação é passar a área para a empresa, no caso privada, que vai construir os apartamentos. É um procedimento que existe e nesse sentido o município realmente ganhou esse processo na Justiça e isso agora consolida realmente a empresa ganhadora da licitação para iniciar os apartamentos do município de Sorriso. Se por um lado o Sorriso avança na burocracia para construir novas moradias com recursos públicos, por outro recua. A Câmara havia aprovado no fim do ano passado a compra de uma área próxima do bairro Mário Reiter no valor de mais de 30 milhões de reais para que fosse destinada ao programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. Entretanto, todo o processo deverá ser refeito com a publicação de um novo edital que deve ocorrer somente no ano que vem por estarmos em ano eleitoral. O vereador Vanderlei Paulo disse que isso não deve prejudicar o ingresso de Sorriso no programa Minha Casa Minha Vida. Em relação ao Mário Reiter, a lei vai ter que ser revogada, é uma área que está em negociação, mas a negociação não parou, continua, porque houve uma orientação da controladoria do município, do próprio Tribunal de Contas, que deveria se haver realmente um processo de maior divulgação para aumentar a transparência nesse sentido. O município fez fazer uma convocação pelo rádio, por nós também, mas o Tribunal entendeu que tem que haver realmente um chamamento para que possa se definir a área. Como já é um ano eleitoral, revoga-se a lei, não pode se comprar a área esse ano, mas nós já vamos deixar acertado no orçamento do município de Sorriso os recursos necessários para a aquisição dessa área e, desta forma, o município vai continuar apto a receber as casas no faixa 1. As casas não vão atrasar. Por quê? Porque o credenciamento para municípios acima de 100 mil habitantes é no final do ano, no começo do ano. Então, não há atraso de casas. Eu posso ter a área hoje, mas eu tenho que aguardar o chamamento do governo federal. O próximo chamamento agora é para municípios até 50 mil habitantes. Novo Biratã, Velho, Itaiangá, esses municípios. Então, Sorriso volta a lutar pelo credenciamento ou no final do ano ou no começo do ano, quando o Ministério das Cidades abrir a janela para os credenciamentos. Então, em relação às casas, não há atraso. Mas o que a gente tem que fazer é deixar organizado a área, inclusive com recurso no orçamento, para pagamento em janeiro e fevereiro e, desta forma, o município está habilitado para a construção das casas. Na sessão, também tivemos alteração na presidência da Câmara, que ficou com Rodrigo Machado. Isso se deve porque o vereador Iago Mela se afastou para dar lugar à vereadora Ana Paula Guimarães, que é suplente do vereador. As intenções são as melhores possíveis. Temos o compromisso de colaborar com as funções da casa e ser, por um breve período, a representante do povo em tudo que a gente for solicitada. E também estarmos percorrendo a cidade, ouvirmos as pessoas, as demandas, e assim cumprir o nosso papel de ser uma representante de todo sorrisense. Temos mais uma mulher no parlamento. O que significa para a senhora? Muito. Significa muito. E a gente está trabalhando duro para que isso venha a se concretizar e mais mulheres possam ter a oportunidade de ocupar essa casa de representação que é tão importante. Obrigado. Obrigado.